Galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então galerinha, agora eu vou fazer um genjutsu super forte em cada um de vocês Que vocês vão ter que deixar o like Porque se vocês não deixarem o like, vai passar pela cabeça de vocês que a série vai acabar e nunca mais vai acontecer Então você só pode salvar a série deixando o like agora no vídeo Então eu vou pegar o meu novo olho e quando eu contar até 3 você vai cair no genjutsu e vai deixar o like, beleza? Então vamos lá, 3, 2, 1 e... Genjutsu! Ah, eu sei que você caiu no genjutsu Genjutsu dispersar! Ah, eu sei que você caiu no genjutsu, galerinha Então deixa o like aí, comenta aí embaixo, Boruto, eu caí no genjutsu E também arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo! Aquela luta ontem me desgastou muito, muito mesmo Eu não podia ter lutado, mas eu também não podia ter deixado o tio Sasuke lutar sozinho contra aquele cara Boruto Tio Sasuke? Você tá bem? Ah, eu tô melhorando um pouco, mas aquela luta me deixou muito mal, tio Sasuke Eu vi, eu vi, ainda bem que eu tinha a proteção de Suzano em você É, porque meu corpo não tava 100%, ele não tá 100% ainda É, eu sei Eu ainda estou usando porque eu tenho que controlar 100% essa armadura direito É, mas você conseguiu colocar ali em mim já, já foi um grande passo, tio Sasuke Sim, sim, mais pra frente eu quero conseguir colocar as asas e juntar os dois poderes dos dois chakras dos dois suzanos Você tem dois suzanos? Você não sabia, é? Não, eu achei que quando tivesse ganhado um agoromo, você tinha perdido o seu normal Lógico que não Não? Não É sério? Sério Ah, você tem lá, meu Deus do céu, isso é muito pra minha cabeça Eu tenho os dois suzanos, o suzanos roxo, lembra? Aquele lá que tem a flash de amaterasu e tem o suzanos do agoromo Nossa, então você já, será que consegue colocar alguma na minha jube? Não, imagina se eu juntar os poderes dos dois suzanos Isso vai ser muito bom Ai, tá doendo ainda Cuidado, cuidado Tá doendo ainda Toma cuidado, toma cuidado, Boruto Tio Sasco, eu tenho algumas coisas pra falar com você Que coisa? Bom, a primeira, a Sarada tá bem? Ah, eu levei ela pro hospital, mas ela tava quase morrendo Ai, aquele colicionador de olhos Você viu o olho que tinha na testa dele, tio Sasco? Sim, parecia um olho que podia fazer qualquer coisa Ele tava muito mais forte Mas será que ele realmente morreu naquela hora? Se não fosse pela... Então, isso que eu tô pensando Será que ele morreu? Porque não foi tão difícil, entendeu? O olho pode ter se achado muito poderoso Aquele olho E ter usado todo o poder dele, sabe? Pra destruir a vila Sabe o que eu acho? Que ele descobriu tão recentemente aquele olho Que ele nem... Tipo assim, ele veio a vila Porque ele sabia que ia se transformar naquele olho E nem aprendeu a usar direito Por isso que ele não conseguiu Será que aquele olho é o mais poderoso de todos mesmo? Porque parecia uma junção Tinha Miyakugan Tinha Teseiga Tinha Sharingan Tinha Maguengkyou Sharingan Parecia um olho universal Podemos dizer Tinha até o Rinnegan lá Tio Sasuke Juntando aquele olho Sim Eu acho que deve ser um olho Tipo universal, entendeu? Eu vi que tinha até Junção de vários Kekigenkais Dentro daquele olho Sim Eu acho Sabe uma teoria minha Tio Sasuke? Hum Tu lembra quando você falou Que tipo assim A gente pode ter muito poder Mas às vezes o corpo não aguenta? É Então eu acho que talvez Era assim Tu viu que a pele dele Era sempre meio desgastada Tinha meio que rugas em volta Sim Sim É por causa que ele só pensava em si mesmo Eu acho que eu vi em algum lugar Um livro que ele exterminou O mundo inteiro dele Só pra viver ele e o mais forte de todos do universo Entendeu? Ai meu Deus do céu Esses caras Mas eu acho que eu tenho outra coisa muito importante pra te falar O que? Bom A primeira coisa é que Ai meu Deus O Hamura veio falar comigo ontem O que? Não, 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 não Mentira O Hamura Ele falou que Só poderia vir falar comigo Depois que eu desvendasse todo o mistério por trás da família Otsutsuki E ele falou que confia em mim pra Meio que derrotar essas pessoas Essas pessoas do campo Otsutsuki Então realmente É verdade isso? O que? Porque eu tô sentindo algum poder em você Peraí Ele te deu alguma coisa, né? Não Por quê? Tem certeza? Tenho Eu tô normal, ué Ah, é? É Por que eu tô sentindo alguma coisa em você? Mas eu tô normal Não tem nada demais em mim Você jura pra mim? Juro Ele não me deu nada Mas eu tô sentindo algum poder Meu olho normal Seu olho O que? Seu olho Tem alguma energia No seu olho No meu olho? Sim Será que eu vou com uma energia Meio escondida Que eu não consegui despertar? Peraí Vem cá Tem alguma coisa Tem alguma coisa se mexendo aí O que? Ai meu Deus Usa o raio branco aqui então, vai Vamos ver se você consegue despertar com isso Eu posso usar mesmo? Pode Com toda a força, vai Invocação Isso Mais forte, Sasuke Mais forte Agora mais forte ainda Mais forte, Sasuke Mais forte, mais força então Se prepare Para a força suprema de todos os O que que é isso? O que que é isso? O meu olho O meu olho Ai calma O meu olho O meu olho O meu olho Boruto Boruto Urgentemente Olha isso aqui Seu poder Você tá fazendo isso O que que tá acontecendo com as pessoas? O seu poder Por que que elas tão voando? Peraí Deixa eu tentar fazer uma coisa O que? Vou jogar uma pedra no chão Pra ver se é isso Vem aqui, cadê você? Tô aqui fora Calma, calma Tô voltando, tô voltando Volta pra cá Seu poder Tá puxando as coisas É muito poder Não, não é possível isso Vamos jogar Isso É impossível Pera, pera Deixa eu ver Olha isso Por que que tá indo pra lá? Eu não sei Será que tem alguma concentração De alguma coisa? Olha lá Tudo indo pra lá Ah Meu Deus Por que que a gente não é jogado pra lá? Pois esse é o poder E você Não sei Algum poder seu Boruto Ai meu Deus Isso é muito Deixa eu ver se é esse olho Ah Pronto Ah Ah Isso Isso é Impossível O que? O que é impossível? Esse olho É É É uma Das Nossa Uma das o que? Sabe Existe o Mangekyo né Sim Existe várias formas dele Ah Certo Tem várias Mangekyo e Sharingan A do Madara É uma das mais fortes E mais raras né A sua também né Sim Então O Teseigan Existe também Variações dele Tipo um Mangekyo e Teseigan Digamos assim Praticamente isso Você Tem a variação De Ramura Então Esse olho É o mesmo olho Do Ramura Sim Ah Então É isso Que ele me deu Você pegou Um Teseigan Mais forte De todos E qual Serão As habilidades Teseigan Não sei Mas eu acho Que tu tem a ver Acho que é bom A gente sair Um pouquinho Da vila Vem pra cá Por que sair Da vila Porque você Tá fazendo As pessoas Olha aí Você viu As pessoas Tão sendo Puxadas Mesmo Ai meu Deus Do céu Quanta coisa Ai Eu não tô conseguindo Controlar esse olho Tu sasca Eu acho que pra cá Eu acho que pra cá Tá tudo bem Não tem nada a ver Aqui Será que eu consigo Fazer alguma coisa Demais Com esse olho Só apagar esse fogo Aqui Era Que que foi Será que eu consigo Sei lá Jogar um Meu Deus Eu não consigo apagar o fogo Por que não O seu poder Ele está Apaguei O seu poder Está puxando até isso Deixa eu ver os raios Até os raios Tá puxando Até os raios Tá puxando Pera aí Não Isso Ele não consegue Puxar Deixa eu ver o fogo O fogo também Por que que ele está Puxando tudo Será que ele está Sugando tudo Algum poder seu Algum poder seu Está sugando tudo Mas eu não estou Você dizendo isso Sem que não é Por minha culpa Eu não estou conseguindo Controlar isso Eu acho que você Não está controlando direito Ai meu Deus Do céu Boruto Então esse é o poder Do Ramura Olha ali em cima Que que é isso aqui Está se formando Você tem Não Impossível O que Esse é o seu poder O que é isso É o poder do Olha lá Eu não consigo Quebrar O seu Sasuke É o Shubaku Tensei Então Ele está puxando Para cá As coisas É Mas como Eu não estou Fazendo isso Por querer Não é o meu poder Não Você tem certeza Que não é Seu Shubaku Tensei Eu juro Para você É um poder Parecido Parece Meu Deus Eu acho que A junção Dos seus olhos Você também Está conseguindo Fazer agora Meu Deus Olha só Olha só Vou tentar Jogar o fogo Ele vai para aqui Mesmo Então Aqui é o coração De tudo que eu fiz É Praticamente Você está sugando Tudo para cá Meu Deus do céu Mas Se eu conseguir Controlar isso É bom Não é o Sasuke Lógico Você vai conseguir Fazer um poderoso Shubaku Tensei Que nem eu Incrível Isso é bom Isso é bom Isso é bom Isso é bom Isso é muito bom Na verdade Eu consigo apagar isso Isso muito bem Ok Agora eu quero treinar Um pouco desse olho Será que eu consigo Mandar algumas coisas Para lá também Eu acho que Consegue Tenta mandar O que Deixa eu pensar O que Que não vai fazer falta Aqui na vila Vem cá Vem para cá Vem para cá Aonde 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 Vem cá Vem cá Vem cá Aqui Aqui Nossa Está concentrando Meu Deus Está levando até a vassoura Meu Deus Olha Do céu As pessoas Gente Desculpa Ai Sejam Ai Eu não consegui Controlar As pessoas Tão tendo puxado Deu Sasuke Boruto Vem cá Tem que treinar logo Boruto Vem cá Vai lá Pense Pense Numa coisa Alguma coisa E tenta puxar Vai Isso Ai Meu Deus Não É isso aqui Não Estou devastando a vila Meu Deus Boruto Vai Volta Volta Meu Deus Meu Deus Vamos sair daqui Vamos embora daqui Vem Vamos embora daqui Vamos embora daqui Vamos embora daqui Vamos embora daqui Vamos 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus A gente não pode ficar perto da vila O Sasuke Voltou meio que aquela Minha habilidade do Tenseigan Que eu conseguia fazer coisas Entre dimensões Sim Isso mesmo que eu queria falar Meu Deus Praticamente voltou isso Pra você Será que tipo Juntou o meu Jogan Com o Tenseigan do Ramuri E virou esse olho? Eu acho que sim Ele tem até a habilidade do Rinnegan Será que esse olho Não, 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 não Por que ele tem vários tomões também? Também não sei Também não Eu não estou entendendo Também não estou entendendo isso Porque ele tem meio que a cor do meu Jogan Que eu tinha quando era criança E a cor do Tenseigan Que eu ganhei do Ramura Pois é Deixa eu ver se isso aqui está funcionando Aqui também Aqui está funcionando Aqui está bom Aqui não tem Não está com perigo Será que eu consigo jogar alguma coisa pra cá? Ou formar alguma coisa? Eu não sei Deixa eu tentar ver Aqui está normal Aqui está normal Então é um certo alcance Tipo assim Não é o mundo inteiro Sabe? Tem um raio Digamos assim Um diâmetro Que ele funciona Sim, sim É isso mesmo Tá, tudo bem Será que eu consigo Sei lá Selar essa água Esse fogo, por exemplo? Hum... Vamos ver Você quer tentar selar isso aqui? Não sei Sei lá Será que fazer um Chubaku Tensei? Não sei Tenta fazer alguma coisa aqui Tenta fazer Então... O Chubaku Tensei Volta disso aí Tudo Vai Chubaku Tensei Isso Mais metade só Aí, muito bem Está conseguindo Meu Deus Isso... Esse material É aquele material É aquele material Que o Sarutu Conseguiu quebrar Que estava em volta Da... Da... Do poder do Sasuke Sim, sim É isso mesmo Então... Mas cuidado Que se você Perder o controle Você começa Começa a fazer A fazer Chubaku Tensei E tudo Entendeu? Ah não Não, não, não Não, não O que você está fazendo? É o olho do Sasuke Não, não, não O que você está fazendo? Eu não estou controlando Muitas minhas ações Não Eu não estou controlando Cuidado Olha o que você fez Boruto O que? Por que tem um sangue aqui? Que que é isso? De quem que é isso? Eu também não sei Será que é daquele... Não, o colecionário de olhos Vinha sangratando até aqui Será que tem alguma coisa A ver com ele? Pode ser que sim Eu lembro que aqui A gente derrotou uma vez Não derrotou? Pera Aquele... Como é que é o nome? Daquele lá Era o Mimo Shiki O que? Isso daqui Parece meio que Uma luta de espadas Porque tipo Parece que a pessoa Foi andando A pessoa foi furada Por exemplo É, mas Quem que foi? Não, não Não é possível que seja ele Não, não, não Será? Não, eu estou pensando Em outra pessoa Quem? Ai, meu Deus Se for ele Eu vou ficar muito irritado Quem? Muito tempo atrás Uma excursão Que eu e a Sarada fizemos Há muito tempo atrás A gente foi até o País da Água Tio Sasuke Sim E lá eu conheci Bom, ele me falou Pra eu ir até a Lua Conversar com o Toneri Ah Meu Deus O que é isso? O que que está acontecendo? Seus poderes estão ficando malucos É esse olho É esse olho Eu não consigo controlar ele Cuidado Cuidado Pode virar tudo Ao contrário Ai, eu vou tentar voltar O que que é isso? O que que eu estou fazendo? É muita coisa Pra minha cabeça Meu Deus Meu Deus Pera aí Tenta Tenta ferver ao máximo Tudo isso Ferve Ferve ao máximo Vai Pera 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 Ó Agora pensa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu consigo Tio Sasuke Hã Esse olho Meio que pode criar O que eu quiser Será? Eu acho que você consegue Juntar elementos Meu Deus Eu tenho que treinar Esse olho Mas antes Eu preciso De fazer uma coisa Que o Hamura me pediu O que? Bom Ele me pediu Pra conversar com uma pessoa Que vai saber de tudo Sobre o passado dele E do passado da família De Utsutsuki E quem? O Toneli Lá na lua Toneli? Sim Aquele cara Você vai comigo até lá? Eu vou Eu vou Mas Tomara que ele não faça Nenhuma coisa Eu acho que ele não vai ter nada Ele perdeu pro meu pai Há muito tempo atrás Não perdeu? É Perdeu Se eu não me engano Ele queria pegar minha mãe Pra ele, né? Uhum Ah Meu Deus Tá, vamos lá então? Tá Se eu não me engano Meio que em umas águas Num rio Que a gente meio que Se conecta na lua Não é? Sim Existem vários lugares Hoje em dia Que a gente consegue Você sabe mais ou menos Onde é? Eu tenho uma ideia De um lugar Tá, então vamos pra lá então Vamos lá Tchau Tchau